Jó, capítulo 8 Então respondeu Bildade, o suíta. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Porventura não te ensinarão os pais? Não haverão de falar-te-o do próprio entendimento? Não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou viça o junco sem água? Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer outra erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. É encostar-se-á a sua casa, e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela, e ela não ficará de pé. Ele é viçoso perante o sol, e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras, e penetram até as muralhas. Mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará, dizendo, Nunca te vi. Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso, e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia, e a tenda dos perversos não subsistirá. E a tenda dos perversos não subsistirá.